Muito bem, agora a gente vai para o TVC na rua. Veja só o flagrante. Dia 27 de janeiro deste ano, um senhor, né, senhores e senhoras lembram dessa data? Com toda certeza, muitos não vão se lembrar do que houve nesse dia, mas para a família, o dia 27 de janeiro nunca será esquecido. Hoje, 8 de julho, faz 163 dias que perderam a pessoa que mais amavam. Dia 27 de janeiro foi o dia em que a enfermeira Cátia Pavanelli Cardoso, de 34 anos, morreu degolada por uma linha com cerol, deixada por pessoas que soltavam pipas na região do bairro Violetas, Vila dos Ferroviários. E até hoje, não se sabe quem foram os autores. Você acha que essa morte serviu como lição para aqueles que usam cerol ou linha gelena? Não. Neste final de semana, o motociclista, pode encher a tela, diretor, por favor. O motociclista escapou de ter o mesmo final que a enfermeira Cátia Pavanelli, após uma linha de cerol enroscar em sua moto. E olha a aglomeração de pessoas que soltavam pipas neste final de semana na região do Novo Oeste. O Orestinho, este local, é no residencial OT, que ficam os dois residenciais. Olha aí a gurizada, soltando pipa. Soltar pipa é crime, seu Israel? Não. É divertido? É. É bacana. É legal soltar pipa. O que não pode é essa maldita linha chilena, que mata, tá? Ela mata. Não é que acontece um acidente, não. Mata. Olha aí. Gente, já pensou isso aí no seu pescoço? Pois é. Isso mata. Que coisa, hein, gente? Olha, chegou a cortar ali o negócio da moto, você viu? Volta aí, diretor. Consegue voltar? Olha como que essa linha, ela é terrível. Veja. Aí está aí a aglomeração, ali no Orestinho. Tudo bem. A galera está lá reunida, soltando pipa, brincando, né? As criancinhas, olha as criancinhas soltando pipa. Tudo marmanjo, olha. Tudo marmanjão. Até aí, tudo bem. Não tem problema, não. Agora, preste atenção. Olha aí, parou. Está vendo essa manete? Aí é de alumínio, né, diretor? É de alumínio essa parte da moto aí. Olha, a linha chega... Pode soltar agora. Aperta o play. Ela chega a cortar o alumínio. Ela corta o alumínio. Veja. Já pensou isso no seu pescoço? Ó, cortou. Está vendo? Olha lá. Meu Deus. É ou não é uma arma? É ou não é uma arma? Olha, essa tal dessa linha chilena, gente, é um perigo. É um perigo. Eu não sei como que tem gente que vende essa coisa de serol, linha de coisa. Pelo amor de Deus. Que coisa, hein? Graças a Deus, esse motociclista conseguiu escapar. Sam e salvo. Pode voltar para cá, diretor. Sam e salvo. Ó, bem na parte. Obrigado, hein? Ó, chegou a cortar. Isso aqui é de alumínio, tá? É ferro. Um alumínio. Cortou. E se for borracha também, pior ainda. Ó, cortar borracha. Meu pai, que coisa, hein?